Oi, oi gente! Começamos agora mais um Conversa de Corredor e hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito da Nursing Now. Mas e você, você já ouviu falar do programa? A campanha global surge da necessidade de promover a imagem dos profissionais de enfermagem, destacando o papel crucial que eles têm no enfrentamento aos desafios da saúde. Uma demanda ainda maior de enfermeiros é uma necessidade real e a profissionalização na área é essencial. A Nursing Now se coloca em posição de diálogo com parceiros internacionais que podem auxiliar na área da educação. Você tem noção disso? O programa pretende encorajar líderes de saúde a investir em enfermagem e introduzir novos modelos de cuidados, garantindo a todo mundo o direito à saúde. A qualificação dos enfermeiros é primordial para o crescimento da profissão e para o desenvolvimento dos papéis de destaque na área da saúde? A partir de uma explicaçãozinha rápida, eu vou contar para vocês como é que nasceu o programa. A Nursing Now é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o Conselho Internacional de Enfermeiros, e pretende melhorar a saúde a nível global, através de melhorias no status e perfil dos enfermeiros. A campanha tem como madrinha ninguém mais ninguém menos que a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e promove a visibilidade dos profissionais de enfermagem. Ela terá duração de três anos e vai ser executada até o final de 2020. E a data, gente, a data coincide com o aniversário de 200 anos de Florence Nightingale, enfermeira britânica pioneira que atuou na Guerra da Crimeia no século 19. Olha isso! Vários países estão envolvidos com essa campanha e o Brasil não poderia ficar de fora, né? De acordo com os dados do IBGE, dos 3 milhões e meio de pessoas que trabalham na área da saúde no país, mais de 2 milhões de profissionais são da enfermagem. A enfermagem moderna brasileira tem suas próprias demandas também. regulamentação das 30 horas de trabalho semanais, piso salarial, descanso digno, valorização e empoderamento do profissional. Além de outras demandas da profissão, né? Logo, o empoderamento do profissional de enfermagem se torna necessário na atual conjuntura. A Nursing Now deve chegar ainda em 2019 no país e o COFEM e o Centro Colaborador OPAS OMS foram as entidades escolhidas para lançar a campanha no Brasil. E eu mesma fiquei, inclusive, animadíssima com essa novidade. Agora você, você gostou do nosso conteúdo? Gostou desse vídeo? Então, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e indicar para os seus amigos e também deixe um comentário se você tiver alguma dúvida. Um grande beijo e até a próxima!